Onde está subindo? Vamos logo! Pelas escadas! Nas escadas! Espero que não tenham medo de altura. Que isso importa? Não! Vamos, sobe aqui! De olho no Zuzman! Se preparem! Certo! Estão avançando! Usa fogo supressivo para poder eliminar as armas Fleck! Chucrudes perto do carro em chamas! Nada mal! Bom tiro! Chucrudes bloqueando o Zuzman! Tirem eles de lá! Branco atiradores! Não é difícil! Inimigo, primeiro andar! Ele está se mexendo! Alemanha, flanco esquerdo! Tem uma outra arma anti-aérea no pátio! Ela não é tripulada! Fique de olho nela! Eles chegaram na arma Fleck! Vença as chamas! Vejo ele! Peguei ele! Elimine o resto! Atirando! Peguei! Mais dois! Mais uma! Você pegou ele! Anda mais fogo pra lá! Protege os nossos! Limpo! Isso! Conseguiram! Estão encurralados! Estão encurralados! Semilagartas avançando na praça! Estão encurralando os apaces! Atira nas torretas! Anda mais fogo pra lá! Estão chegando perto das armas Fleck Chucrutis no telhado Eliminado Belo tiro Estão sendo atacados por trás Seve lagarta atrás deles Eles estão sendo cercados Acaba com eles Peguei um Fogo O que foi isso? Deve ser o Turner Continue Tem cobertura para eles ajudarem os Usner Você consegue Respire Está faltando uma Água Fleck Se atacar os Usner Peguei um espaço aéreo Senhor, ganhamos a Aéreo Manda a gente Todos na fora Jesus Estou aqui Pegure Não Cuidado Saiu do caminho Sai, cheia daí Rápido Rápido Ai, merda Vamo, pula Vamo, pula Por acaso tenho asa, soldado? Não, sargento! É porque eu não sou a porra da sua fada madrinha! Ah, droga! Já perdi dois homens bons lá! Temos que respirar fundo e eliminar aquelas armas! Vamos! Não vejo os os, man! Droga! Eles estavam juntos quando a torre desabou! O melhor que podemos fazer é manter a posição! Não vamos deixar chegarem aqui! Tenho granadas extras! Se precisar... Atacando o inimigo! Defendam sua posição! Vamos! Eles precisam de cobertura! Fogo supressivo! Manda pra cá! Calma, der! A arma ainda tá atirando! Eles também estão morrendo das escadas! A perda é o cachorra! Os chucrudes vão tentar tomar nossa posição! O uso das chamas vai expulsar eles! Certo! Não vejo os os, man! Droga! Eles estão juntos quando a torre desabou! O melhor que podemos fazer é manter a posição! Ele tá... Lançando granada! Tem um granada besta! Jogando granada! Defendam sua posição! Vamos! Eles precisam de cobertura! Eles estão agindo! Jogando granada de fumaça! Eles estão agindo! A perda é avaliação! Os chucrudes vão tentar tomar nossa posição! O uso das chamas vai precisar eles! São correndo! Grazada! O que é isso? Atrás dos tetritos! Na esquerda! Sim, sargento! Manda a elas! Estão chegando! Escada, escada! Estão chegando! Muito bem! Sargento, me dê a posição, Dennis! Vamos marcar a zona alvo para os pés, 47! Dennis, coloque uma capaça vermelha lá! Nem precisa falar de novo! Arremessando granada! Oh, caifeira! Jogando granada! Se você não marcar o alvo! Estou indo na direção sul! Fumaça vermelha, Dennis! Fumaça! Inimigo saindo da pobreza! Inimigo, à direita! Segurem eles até os pés 47 chegarem aqui! Vem em frente! Vem em frente! Defendam sua posição! Tropas inimigas! Os pés 47 estão chegando! Afastem-se! Oh, mas tem cara que bate a pouco! Eles vão bem empagados! Seusman! Pode deixar! Bom trabalho, homens! Vocês deram o máximo! Pegaram os miseráveis em fuga! Foram soldados de primeira categoria! Eu diria que eles se saíram muito bem, não é, sargento? Talvez estivesse errado sobre eles! Vocês têm feito corpo mole, rapazes! Fui muito suave com vocês! Bom, agora vamos descobrir do que vocês realmente são feitos! Se trouxéssemos a cabeça do Hitler em uma bandeja de prata, ele reclamaria do brilho! Se continuarmos lutando como fizemos hoje, a guerra vai acabar logo! É por isso que precisamos agir pra valer! Certo! Tô dentro! Capturamos Merigny! Os alemães estão se retirando tão rápido quanto avançamos! Por um mês estivemos fechando o cerco sobre os últimos chucrutes fugitivos enquanto nos aproximamos de Paris! Mas como uma... Se vamos deixar a nossa marca, temos que estar prontos pra qualquer coisa! Como trabalhar com as forças especiais britânicas da SOE! Algo grande está acontecendo! Quem que está? Avis está aqui! Recebemos informação da resistência sobre um trem alemão carregando foguetes V2 para um ataque no reabastecimento de Paris perto de Argenton! Isso dá pra gente tempo suficiente para posicionar a nossa equipe! Ele deve ser detido! Vocês se provaram em Merigny e é por isso que terão a oportunidade e o privilégio! Obrigado senhor, mas esse parece um trabalho pra mais de um pelotão! É por isso que estou juntando vocês com a SOE! Me lembra de quando descemos de paraquedas em Vercur! Emboscamos uma patrulha da Gestapo! Você é só uma romântica! Certo, lá está o alvo! Ei, tem que dar um crédito pro chucrutes! O trem chegou na hora! É o maior trem que já vi! Blindagem pesada! É um Panzerzank! Aqueles V2 rodam até 320 km, suficiente para chegar em Paris! Eles não podem chegar à base de lançamento! Movimentação adiante! Certo, eu e a Viver vamos eliminá-los! Turner, esse será o seu sinal! Daniels! Como você e os Usman Tavon tão entusiasmados em Merigny vão dar apoio pra eles! Vamos lá! Certo, vamos lá! Fiquem abaixados! Supressores ligados! Apaga o frango tirador! Usa sua faca, Daniels! Muito bem, Daniels! Agora o oficial! Quando quiser! Retira um oficial! Tiro brilhante! Tiro brilhante! Pega uns soldados e contorna a casa! Daniels! Fica com o Crowley! Avançar! Shhh! Cuidado! Muito bem! Vamos indo! Lá! O frango tirador é seu, Daniels! Fica agachado e avança devagar! É só uma pessoa? O que é que está aqui? Não consigo me mexer! Lançando o granada! Jogando o granada! Ainda dá tempo. Arremessando o granada! O trem está indo embora! Daniels, a porta! Merda! Daniels, levanta! Todo mundo nos jips, agora! Temos que parar esse trem! Vamos, vamos! Segure! Merda, cuidado! Fica no caminho! As árvores estão caindo! Aguente firme! Consegue ver? Lá vai é! Vamos perdê-lo! Esquerda! Trabalhando nisso! Ele está escapando! Curta para a direita adiante! Estamos perdendo ele! Debaixo da ponte! Merda! Está atirando na gente! Cuidado! Vamos! Eu vou fugir lá! Eu devia ter dirigido! Agora é a sua chance! Passou minha direção! Merda! Fogo neles! Eliminamos eles! Não tem estável! Não tem estável! Eles estão jogando granada! Pegue! Temos que chegar na frente do trem! Temos que chegar na frente do trem! Continuem! Vai em cima! Temos que chegar na frente do trem! No ganho! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor? Boa noite. Tut mir leid. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Wieso sind Sie hergekommen? Ich habe Reisedokumente für den Polizeiführer. Verstehe. Ich werde Ihnen berichten, wie unverschämt Sie waren. Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Opa Fischer? Nein, Fischer ist im anderen Zimmer. Ich werde dann jetzt gehen. Hm, ja. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie die Werke Valenz gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier in Langfräulein. Nichts. Temos que ser rápidos. Você está pronto para fazer a troca? Não, você chegou cedo e estou atrasado para uma reunião. Eu vou colocar os explosivos em uma maleta parecida com a sua. Teremos que fazer a troca na sala de guerra. Mostre o caminho. Não, eles estão me observando. Use sua proteção para entrar no escritório do Heimert no terceiro andar. De lá, você pode atravessar a ala norte e evitar os pontos de controle. Não podemos ser vistos juntos. Agora vai e encontro você na sala de guerra. Temos que vir, senhora. Você está? Temos que ir. Temos que ir para o dia de guerra. Temos que ir para o dia. Temos que ir para o dia. Temos que ir para o dia. Eu vou esperar para o seu trabalho. Ele vai chegar logo. Eu não vi você ainda. Eu ainda não vejo. Posso me perguntar, o que vocês estão procurando ao meu vento? Desculpem, Sr. Comandante. Eu só queria um pouco de água. Eu sou Gerda Schneider. Eu venho de Berlim, para trazer vocês para vocês. Obrigada, Sr. Comandante. Eu conheci o seu estudante. Foi em Cambridge, ou? Sim, é verdade. Se você está certo, eu posso te mostrar para vocês. Vamos lá. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Schneider. Agora, se não se importar, talvez possamos parar de falar alemão. Pois, como você certamente sabe, a prática leva à perfeição. Ah... Por favor, sente-se. Sente-se. Então... O Sr. Rubach enviou você para providenciar minha partida. Estou lisonjeado. Foi o Sr. Comandante Spiegel. Muito bem. Muito bem. Todo cuidado é pouco nos dias de hoje. Você está tão séria. Vamos beber. Pelo meu regresso à pátria. Os franceses se merecem. Mas, meu Deus! Sentirei falta da culinária. A sombria, por exemplo. Aquele... Pequeno pássaro delicado. Seus olhos... Se espugalham... Para que ele possa engolir. E então... É afogado no conhaque. É genial. Não sei do que sentirei mais falta. De saborear a doce carne... Ou de vê-la lutar até a morte. Mas... Há uma coisa da qual tenho... Certeza. Ver o seu filho se debater enquanto se afogava sob minha bota... Me deu o maior prazer de todos. Russo! Não! Isto... É pelos meus companheiros. Isto... É pelo meu filho. Isto... É por mim. Vive la resistance. É. 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 O believeira... Amém... Aourageaz do meu filho... Amém. O que é isso significa? São um fogupe. 7 minutos na galinha. Não, não. O que é o sangue? Você nunca decepciona. Fomos comprometidos. A droga do lugar todo está em alerta. Capturaram nosso contato. Diz que você fez a droga. Sim, estou com os explosivos. Continuamos em missão. Nos veremos no pátio depois que plantar as cargas. Sem fazer barulho. Não, 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 não. Vamos nos ouvir, vamos nos ouvir Anda, vamos nos ouvir Anda, vamos nos ouvir Vamos nos ouvir Suai faça Vamos nos ouvir Desculpa F", voce Ucha », voce Trem uma peça Adeus Meteストia Veja Vai a contre Só mais um. Bom trabalho! Vamos para o Portão Sul para plantar a última carga. Vamos para o Portão Sul, vamos para o Portão Sul! Você nunca decepcionou. Fomos comprometidos. A droga do lugar todo está em alerta. Capturaram nosso contato. Diz que você fez a troca. Sim, estou com os explosivos. Continuamos em missão. Nos veremos no pátio depois que plantar as cargas. Sem fazer barulho. Pensei que pudesse querer uma ajuda. Precisamos chegar ao Portão Norte e plantar a casa. Pensei que pudesse querer uma ajuda. Precisamos chegar ao Portão Norte e plantar a casa. Pensei que pudessem chegar ao Portão Norte e plantar a casa. Só mais um. Bom trabalho! Vamos para o Portão Sul para plantar a última carga. Você nunca decepcionou. Fomos comprometidos. A droga do lugar todo está em alerta. Capturaram nosso contato. Diz que você fez a troca. Sim, estou com os explosivos. Continuamos em missão. Nos veremos no pátio depois que implantar as cartas. Sem fazer barulho. Muito longe. Pensei que pudesse querer uma ajuda. Plante um explosivo, te dou cobertura. Só mais um. Bom trabalho. Vamos para o portão sul para plantar a última carga. Vamos no sol. Precisamos chegar ao portão. Não pode... 妹. Mania. Conex. Mania. Não, 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 não. Muito longe. Eu pensei que pudesse querer uma junto. Plante o explosivo. Te dou cobertura. Só mais um. Bom trabalho. Vamos para o portão sul para o portão dos sacados. Vamos 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 para o portão dos sacados. O que é isso? Os municípios estão com a missão! Primeiro piso! Os municípios estão com uma fumaça! Anda, vamos! 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 Primeiro piso! Preciso de munição, senhor! Está aqui, soldado! Granada! Estão com os municípios! Está aí, soldado! Me deixei! Fiquem atentos à prisão dos locais! Fiquem atentos! 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 Os alemães vão lutar com tudo o que tem pela guarnição. Kit de primeiro socorro pronto! Crowley! A guarnição está quase limpa. Ainda não acabou. Os alemães farão contra-ataque. Temos que preparar as defesas. Sigam-me. Ainda tem alemães lá dentro. Temos que eliminá-los. Aqui, pegue isso. Russo, atire fumaça lá. Liberem o saguão e depois limpem o prédio. Reforçam os inimigos a caminho. Ok, faça isso. Área limpa! Daniels, Luzman, subam e procedam o primeiro andar. Vamos limpar o restante aqui. Luzman, subam e procedam o primeiro andar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chão, chão. Foi muito bem, Daniels. Sala limpa. Temos que armar defesas. Os alemães chegarão em breve. Vamos ver eles se aproximando daqui. Se eles se aproximarem, use os molotovs. A cidade inteira está resistindo. Estamos quase lá. Eles estão jogando fumaça na rua. Lá vêm eles. Daniels, mirem no motorista. O restante aguarde até que estejam no alcance. Belo tiro. Metralhadoras, abri fogo. Mantenham os longe da ponte. Lança-chamas à frente. Acabem com aquele lança-chamas. Franco-atiradores no prédio do outro lado do centro. Estão chegando muito perto. Inimigos à frente. Usem seus molotovs. Coloque seus molotovs. Lança-chamas à frente. Lança-chamas à frente. Coloque seus molotovs. Estão jogando o granado. Semilagartas atravessando a ponte distante. Acabem com aquela torreta do semilagartas. Enquanto não. Granada! Eles estão fazendo uma ofensiva. Usem coquetéis Molotov. Granada! Vamos! Precisamos sair daqui! Vamos, Daniel! Similagarta chegando! Daniels, pegue aquele Panzer Shrek e acabe com aquele Similagarta! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Alemanchotchi! A liberdade! 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 Excelente trabalho, rapazes. Exemplar. Conseguimos. Forças de corre entrando na cidade. Parece que talvez tenhamos champanhe e caviar, afinal. Ei, Daniels, ainda acha que tem um brotinho procurando por um soldado bonitão? Foi mal, cara. Só falei aquilo pra aumentar seu moral. Agora ele confessa. Cidade das Luzes. Finalmente. Algo para comemorar, hein, Claudio? Não há mais volta. A França reconquistou Paris. Isso não acabou ainda. A guerra não terminou. Vamos, Person, que aproveitem um momento. É pra isso que o Turner serve. Eu nunca vou me esquecer de ter tomado a guarnição e ajudado a libertar Paris. Eu nunca vou me esquecer de ter tomado a guarnição. É pra ser feliz. E aí num...